Fogo 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 Gato 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 Suave 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 Lidar con Lidar con Lidar con Lidar con Lidar con Lavar 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 Grama 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 Blitz 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 Família 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 Morango 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 Chantar 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 Fogo Fogo Gato Gato Suave Suave Lidar com Lidar com Lidar com Lavar Lavar Grama Grama Blitz 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 Mailer Re Morango Morango Chantar Chantar Cedo 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 Ônibus 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 Lançar 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 Facto 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 Passar 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 Apartamento 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 Estrela 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 Golpe 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 Pescoço Pesco Pescoço 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 Esvaziar 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 Cedo 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 Lançar. Facto. Facto. Passar. Passar. Apartamento. Apartamento. Estrela. Estrela. Golpe. Golpe. Pescoço. Pescoço. Esvaziar. Esvaziar. Ano. 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 Grupo. 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 Olho. 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 Veja. 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 Leve. 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 Nosh. Nos. 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 Lugal. Leve. 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 Tufon, 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 Pai, Pai, Pai. Mês, 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 Ano, Ano, Grupo, Grupo, Grupo. Olho, Olho. Veja, Veja. Leve, Leve. Nós, Nós. Legal, Legal, Tufon, Tufon, Pai, Pai. Mês, Mês, Cacete, 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 Cacete. De volta, De volta, De volta, De volta, Tocar, Tocar, Tocar. Tocar, Com, 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 Borde, Borde. Borda, Borda, Borda. Fique, 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 Fique. Sentar, 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 Sentar. Sombrio, 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 Sombrio. Baño, Baño, Baño. Baño, Baño. Baño, Baño. Suco. Cassete. Cassete. De volta. De volta. Tocar. Tocar. Com. Com. Borda. Borda. Fique. Fique. Sentar. Sentar. Sombrio. Sombrio. Banho. Banho. Suco. 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 Genela. 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 Atrás. 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 Bola, motor, 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 motor. Pelvisão, pelvisão, pelvisão. Televisão Crescer 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 Ocultar 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 Porquê? 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 Vai 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 Frequentemente 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 Genela Genela Atrás Atrás Bola Bola Motor Motor Televisão Televisão Crescer Crescer Ocultar Ocultar Porquê? Porquê? Vai Vai Frequentemente Frequentemente Afroguete 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 Fim 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 Profundo 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 Cesta 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 Jardim 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 Certo 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 Patim 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 Leste 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 Dia 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 Vento 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 Fim Fim Profundo Profundo Cesta Cesta Jardim Jardim Certo Certo Patim Patim Leste Leste Dia Vento Vento Tigela 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 Supermercado 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 Aniversário 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 Tiro 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 Costumeiro 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 Vegetal Vegetal Filme 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Coração 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 Mau 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 Tigela Tigela Supermercado Supermercado Aniversário Aniversário Tiro Tiro Costumeiro Costumeiro Vegetal Vegetal Filme 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 Fazer compras Fazer compras Coração 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 Mau 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 Gostar 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 Cavalo 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 Quieto 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 Que é tu? Que é tu? Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Macaco 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 Viazo 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 Caminhão 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 De praia De praia De praia De praia Gosto 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 Buraco 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 Gostar 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 Cavalo Cavalo Quieto 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 Colega de classe Colega de classe Colega de classe Macaco 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 Viado Vedu Veado Caminhão 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 De praia De praia De praia De praia Gosto 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 Buraco Buraco Narrafa 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 Compreendo 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 De outros De outros De outros O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Perto 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 Luva 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 Balanço 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 Serpato Serpato Briante 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 Tia 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 Garrafa Garrafa Compreendo Compreendo De outros De outros O suficiente O suficiente Perto Perto Luva 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 Balanço Balanço Serpato 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 Briante Briante Tia Tia Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Espalho 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 A A A A A Com 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 Lugaz 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 Desperdício 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 Garoto 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 Doce 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 Estar 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 Corpo 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 Ao longo Ao longo Ao longo Espelho Espelho A há há como como ligar ligar desperdício desperdício garoto garoto doce doce estar estar corpo corpo ovelha 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 inverno 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 trabalhos 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 naquela 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 verde 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 gelo 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 assim 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 mesa 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 ovelha ovelha e dia no Verde Gelo Gelo Pressa Pressa Assim Assim Mesa Mesa Meça Meça Morto 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 Muito 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 Acertar 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 Pugas 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 Para dentro Para dentro Para dentro Para dentro Rosa 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 Oton 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 Banco 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 Estude 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 Lista Vista 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 Morto Morto Muito Muito Acertar Acertar Pogar Pogar Para dentro Para dentro Rosa Rosa Outono Outono Banco Banco Estude Estude Lista Vista Noite 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 Cobertura 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 Selva 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 Justo 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 Greve 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 Rainha 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 Caixa 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 Fora 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 Sul 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 Campo 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 Noite Noite Cobertura 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 Selva 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 Justo 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 Greve 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 Rainha 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 Caixa Caixa Fora Fora Sul Sul Campo Campo Piquenique 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 Gritar 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 Quem 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 Dicionário 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 Odium 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 Erros 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 Colina 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 Flor flor bebe 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 tiempo 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 piquenique piquenique gritar quem quem dicionario dicionario odio 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 arroz arroz colina colina flor 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 bebe bebe templo 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 empurrar 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 cor 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 cinz 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 quinto 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 Ela importam, 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 importam. Apreciar, 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 ver, ver, ver. Primavera Empurrar Empurrar Novamente Novamente Cor Cor Cinzento Quente 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 Ela 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 Importam, 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 apreciar, apreciar, ver. Ver Ver Primavera 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 Darf 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 Cuidado 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 Alto 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 Cibonete 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 Calça 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 Puxar 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 Cenário 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Criança 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 Molhado 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 Darf Darf Cuidado Cuidado Alto Alto Cibonete 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 Calça 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 Puxar Puxar Cenário Cenário Com licença Com licença Criança Criança Molhado Molhado Clima 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 Tulipa 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 Seu 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 Galinha 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 Lago 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 Lanza L п Lanza 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 Gompers GOMPES EXITAR 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 PERGUNTES 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 BAMBIDA 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 CLIMA CLIMA TULIPA TULIPA SEU SEU GALINHA GALINHA LARANJA 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 ROMPES ROMPES EXITAR 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 PERGUNTES 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 BEBIDA BEBIDA FUMAÇA 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 PISCINA 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 Caneta 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 Último 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 Primo 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 Hora 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 Dolar 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 Visita 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 Chegar 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 Conhecer 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 A Fumaça Fumaça Piscina Piscina Caneta Caneta Último Último Primo Primo Hora Hora Dólar Dólar Visita Visita Chegar Chegar Conhecer Conhecer Preto 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 Cruz 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 Termina Shave Shave Salava 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 Montanha 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 Repetit 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 Difícil Sim 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 Preto 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 Cruz 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 Fechar Fechar Terminar 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 Chave 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 Salava Salava Montanha 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 Repetit 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 Difícil Difícil Sim 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 Excelente 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 Então Irmão Ler 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 Círculo 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 Amei 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 Ate Amei 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 Ler Ler Círculo Círculo Homem Homem Ar Ar Norte Norte Tênis Tênis Ontem Ontem Estrada 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 Março 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 Coisa 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 Rio 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 Mulher 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 Divers Diversário Diversão 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 Enviar 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 Son 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 Tampa 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 Estrada Estrada Março Março Coisa Coisa Rio Rio Mulher Teto 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 Diversão Diversão Enviar Enviar Som Som Tampa Tampa Problema 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 Tempestade 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 Peça 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 Qualquer 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 Debaixo 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 Cadeira 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 Boneca 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 Pequeno 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 Amarelo 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 Manhã 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 Problema Problema Tempestade 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 Debaixo Cadeira Cadeira Boneca Boneca Pequeno Pequeno Amarelo Amarelo Manhã Manhã Faca 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 Minuto 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 Finum 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 Somente 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 Velozes 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 Pronto 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 Pronto? Escrever 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 Choro 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 Cortar 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 CULHER 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 FACA MINUTO 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 VELOZES VELOZES PRONTO? PRONTO? ESCREVER 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 Era 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 Casar 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 Hoje 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 Carimbo 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 Senhorita 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 Impressão 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 Banco 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 Entra 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 Maio 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 Braço 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 Era Era Casar Casar Hoje Carimbo Carimbo Senhorita Senhorita Impressão Impressão Banco Banco Entre Entre Maio Maio Braço Braço Idiota 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 Bravo 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 Acampamento 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 Fogão 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 Tornar-se 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 Corre 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 Recioso 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 Boca 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 Carta 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 Clube 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 Idiota Idiota Bravo 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 Acampamento Acampamento Fogão Fogão Tornar-se 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 Corre 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 Recioso Recioso So, boca, boca, carta, carta, clube, clube, lápis, 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 triste, 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 nuvem, 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 vaca, 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 dom, 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 esquerda, 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 violão, 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 dedo, 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 pato, 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 todos, 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 lápis, 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 triste, triste, nuvem, 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 vaca, 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 dom, 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 esquerda, 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 violão, 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 dedo, 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 pato, 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 todos, 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 muito dê, muito dê, muito dê, muito dê, muito dê, muito dê, leite, leite, Leite Leite Diário 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 Enel Anel 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 Transportar 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 Neve 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 Lua 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 Eu 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 Lua 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 Início 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 Muito de Muito de Leite 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 Diário 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 Anel Anel Lua Lua Início Lua Lua gehört extras is made play. Eu A rua A rua Início Início Errado 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 Chá 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 Maravilha 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 Brinquese 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 Avô Évo 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 Refeição 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 Amor 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 Presente 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 Dinheiro 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 Semana 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 Echav Echav Chá Chá Maravilha Maravilha Brinquedo 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 Avô Avô Refeição 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 Amor 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 Presente 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 Dinheiro 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 Semana Semana Plantar 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 Tambor 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 Vestido 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 Vídeo 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 Volta 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 Vender 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 Pássaro 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 I I I I I Interruptor 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 Menina Plantar Tambor Vestir Vestir Vídeo Vídeo Volta Volta Vender 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 Pássaro Pássaro I I I Interruptor Interruptor Menina 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 Exposição 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 Sweater 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 Agora 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 Quiloroso 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 Centro 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 Velho 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 Ótimo! 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 Fort 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 Exposição Exposição Placa Placa Suéter Suéter Agora Agora Quiloroso 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 Metro Metro Centro 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 Velho 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 Ótimo 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 Forte Forte Prazer 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 Em linha Rita Bem-vinda 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 Alto 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 Terra 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 Pegue 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 Grosso 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 Sopa 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 Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Prazer 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Bem-vinda Bem-vinda Alta 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 Grosso Grosso Contar 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 Per 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 Por, por, boa, 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 tio, tio. Tio, tio. Aqui, 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 aqui. Plano. 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 Tozinho. Palzinho. 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 Cheio. 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 Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Colocar. Lugar. Lugar. Casa. Contar. Contar. Por. Por. Boa. Boa. Tio. Tio. Aqui. Aqui. Plano. Plano. Pauzinho. Pauzinho. Cheio. Cheio. Lugar. Colocar. Lugar. Colocar. Casa. Casa. Irmã. 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 Exercício. 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 Dente. 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 Jovem. 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 O. 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 Bandeira. 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 Folha. 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 Queimar. 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 Cópia. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Loja. 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 Loja Irmã Irmã Exercício Exercício Dente Dente Jovem Jovem O O Bandeira Bandeira Folha Folha Queimar Queimar Cópia de Cópia de Loja Loja Deslizar 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 Escalar 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 Pegar 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 Azião 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 Lábio 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 Ele 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 Responda 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 Vela 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 Ampla 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 Ganhar 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 Escalar Escalar Pegar Pegar Avião Avião Lábio Lábio Ele Ele Responda Responda Vela Vela Ampla Ampla Ganhar Ganhar Acontecer 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 Branco 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 Mayo 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 Guax 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 Amanhã 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 Você Melão 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 Vista 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 Quer 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 Cabeça 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 Acontecer Acontecer Branco 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 Maio Maio Guaxe Guaxe Amanhã Você 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 Melão Melão Lista benho Lista 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 já work ا Ch Sara highway Cabeça Cabeça Venha 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 Chuva 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 Sair 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 Ocupado 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 Enfermeira 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 Aser 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 Rico 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 Ulung Olung Olung Ulung Olung 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 Olus urso 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 depois de depois de depois de depois de venha venha chuva chuva sair sair ocupado enfermeira enfermeira házer házer rico rico longo longo urso urso depois de depois de quando 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 bucicleta psiccleta bicicleta 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 pera 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 Fruta 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 Notícia 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 Prato 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 Joelho 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias Camisa 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 Alta 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 Quando Quando Bicicleta Bicicleta Pera Pera Fruta Fruta Notícia Notícia Prato Prato Joelho Joelho Período de Férias Período de Férias Período de Férias Camisa Camisa Alta Alta Perigoso 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 CONSERTAR VIOLINUM 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 ALGUNS 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 SALA 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 CALENDÁRIO 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 LEMBRAR 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 porta, 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 lição, 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 lição. Perigoso Perigoso Concertar Concertar Violino Violino Alguns Sala Sala Calendário Calendário Lembrar Lembrar Pared Pared Porta Porta Lição Lição Mai 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 Cúcar Colcar 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 Lento 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 Cortina 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 Caminhava 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 Ombro 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 Sonho 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 Tchau 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 Copo Ensinar 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 Mãe Colocar Colocar Lento Lento Cortina Cortina Caminhada Caminhada Ombro Ombro Sonho Sonho Tchau Tchau Copo Copo Ensinar Ensinar Perna 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 Aja 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 Chapeu 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 Chapéu Perdão 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 Em breve em breve em breve em breve frente 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 eles 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 Uralha 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 Mudel 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 Perna Perna Navio Navio Aja Aja Chapeu Chapeu Perdão Perdão Em breve Em breve Frente Frente Eles Eles Orelha Orelha Modelo Acima 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 Dança 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 Faz 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 Viagem 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 Dizer 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 Polícia 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 Frio 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 Socorro 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 P P P P Um marcado O marcado Um marcado Um marcado Um marcado Um marcado Acima Acima Dança Dança Faz Faz Viagem Viagem Dizer Dizer Polícia Polícia Frio Frio Socorro Socorro Pé Pé Mercado Mercado Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Giz de Cera Saltar 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 Salt 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 Tipo 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 Aguarde 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 Mudança 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 Tomate 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 Piloto Olá 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 Giz de cera Giz de cera Saltar Saltar Só Só Tipo Tipo Aguarde Mudança Mudança Tomate Tomate Toque Toque Piloto Piloto Olá Olá Régua 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 Pesado 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 Esperar 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 Retornam Retorna 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 Sorriso 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 Cidade 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 Equipe 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 Part 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 Luta 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 A luna 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 Pesado. Esperar. Esperar. Retorna. Retorna. Sorriso. Sorriso. Ciudad. Ciudad. Equipe. Equipe. Part. Part. Luta. Luta. Aluna. Aluna. Metade. 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 Corredor. 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 Fraco 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 Ouvir 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 Manter 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 Câmara 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 Friado 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 Pinho 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 Conhecer 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 Metade Metade Corredor Corredor Curso Fraco Fraco Ouvir Ouvir Manter Manter Câmera Câmera Friado Friado Pinho Pinho Conhecer 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 Trabalho 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 Esta Noite Esta Noite Esta Noite Esta Noite Paz 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 Espaço 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 Cidade 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 Nadar 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 Aldeia 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 Novo 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 Linha 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 Negrau 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 Trabalho 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 Esta Noite Esta Noite Esta Noite Paz Paz Espaço Espaço Cidade 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 Nadar 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 Aldeia 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 Novo 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 Linha 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 Negrau 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 Ilha 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 Robô Ouvain 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 Óleum 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 Leva 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 Vermelho 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 Nariz 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 Igreja 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 Tinta 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 Ilha Ilha Ouvain 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 Óleo Leva Leva Vermelho Vermelho Nariz Nariz Igreja Igreja Tinta Tinta Aeroporto 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 Mão 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 Desculpa Desculpa Mandar 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 Weishe 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 Bolso Gentil 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 História 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 Fora 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 Questão 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 Aeroporto Aeroporto Mão Mão Desculpa Desculpa Mandar Mandar Baixa Baixa Bolso Boço Gentil Gentil História História Fora Fora Questão Questão Colfinho 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 Folha 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 Madeira 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 Pedra 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 Saia 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 Topum 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 Prata 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 Jogos 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 Rádio 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 Jogos 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 Cofinho Cofinho Folha Folha Madeira Madeira Pedra Pedra Ceia Topo Topo Prata Prata Jogos Jogos Rádio Junte-se Junte-se País 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 Classe 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 País 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 Preencher 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 Aprender 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 Meia 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 Cava 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 Estranho 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 Trem 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 Balão 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 País 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 Classe Classe Perder Perder Preencher 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 Aprender Aprender Meia 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 Cava 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 Estranho 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 Trem 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 Balão Balão Restaurante 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 Tempo 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 Leão 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 Vira 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 Parque Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Através 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 Nunca. Nunca. Festa. 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 Em. 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 Restaurante. Restaurante. Tempo. Tempo. Leão. 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 Virar. Virar. Parque. Parque. Café da manhã. Café da manhã. Através. Através. Nunca. Nunca. Festa. Festa. Em. Em. Obrigado. 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 Lá Forma 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 Pão 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 Batata 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 Gravata 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 Filha 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 Exemplo 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 Osso 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 Obrigado 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 Lá 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 Lena 4 Forma Forma Pão Pão Batata Batata Gravata Gravata Filha Filha Exemplo Exemplo Osso Osso Cantar Cantares 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 Bolo 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 Escova 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 Filho 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 Que é? I.C. 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 Escolher. 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 Castanho. 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 Cão. 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 Cantares. Cantares. Bolo. Bolo. Escova. Escova. Filho. Filho. Eu vou. Eu vou. Que. Que. I.C. I.C. Escolher. 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 Castanho. Castanho. Cão. Cão. Vejo. 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 Gastar. 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 Gastar Nome 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 Passeio 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Com fome Com fome Com fome Com fome Cansado 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 Rápido 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 Fácil 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 Apagador 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 Vejo Vejo Gastar Gastar Nome Nome Passeio Passeio Jardim zoológico Jardim zoológico Com fome Com fome Cansado Cansado Rápido Rápido Fácil Fácil Apagador Apagador Tarde 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 Cheiro 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 Senhor 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 Lavo 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 Uma vez Carne 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 Fazenda 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 Mil 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 Açúcar 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 Tarde Tarde Cheiro Cheiro Senhor Senhor Lado Lado Devo Devo Uma vez Uma vez Carne 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 Fazenda Fazenda Mil 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 Açúcar Açúcar Ouro 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 Araia 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 Ponto 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 Desenhar 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 Por aí Por aí Por aí Por aí No ônibus No ônibus No ônibus No ônibus Antes 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 Conjunto 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 Para 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 Louco 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 Areia Ponto 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 No ônibus 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 Para Para Louco Louco Metropol 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 Longe 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 Milhão 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 Ponto 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 Famoso 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 Bolsa Computador 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 Mudere 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 Construir 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 Feliz 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 Metavon Metavon Longe Longe Milhão Milhão Ponto Ponto Famoso Famoso Bolsa Bolsa Computador Computador Mover Mover Construir Construir Feliz Feliz Até 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 Sempre 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 Fita Fida Fita Fita ter 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 mundo 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 esperança 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 mar 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 Mangueira 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 Isto 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 Largo 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 Até Até Sempre Sempre Fita Fita Ter Ter Mundo Mundo Esperança Esperança Mar 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 Mangueira Mangueira Isto Isto Largo 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 Álbum 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 Vidro 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 Krim 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 Ponte P Ponte P Ponte P Ponte P Ponte P Ponte P Rosa 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 Experimentar 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 Vapor 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 Serviço 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 Rei 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 Guerra 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 Álbum Álbum Vidro Vidro Creme Creme Pontapé Pontapé Rosa Rosa Experimentares Experimentares Vapor 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 Serviço 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 Rei 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 Guerra 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 Contagem 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 Vestem 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 Gordura Livre 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 Escritório 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 Qual 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 Hamburger 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 Pin 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 Rapidez 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 Senhora 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 Contagem Contagem Vestem Vestem Gordura Gordura Livre Livre Escritório 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 Qual Qual Hamburger 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 Pin Pin Rapidez Rapidez Senhora 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 Faço 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 Relógio 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 Sal 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 Cabelo 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 Cama 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 D D D D Banulho 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 Temporada 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 Faço Faço Relógio Relógio Sal Sal Cabelo Cabelo Cama Cama Batida Batida D D Banulho Banulho Temporada Temporada Encontro 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 Quadrado 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 Trazer 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 Sobre Sobre Deus 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 Juntos 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Limitar 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 Prática 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 Postar 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 Encontro Encontro Quadrado Quadrado Trazer Trazer Sobre Sobre Deus Deus Juntos 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 Do que Do que Limitar 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 Prática 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 Postar Postar Muitos 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 Par 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 Exporte 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 Sujo 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 Comer 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 Chão 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 Estúpido 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 conversa 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 giz 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 almoço 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 muitos muitos par export export sujo comer comer chão chão estúpido estúpido conversa conversa giz giz almoço 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 livro 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 portão 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 palavra 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 táxi 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 Cozinha 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 Barco 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 Onde? 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 Oeste 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 Morrer 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 Livro Livro Portão Portão Palavra Palavra Táxi Táxi Machucar Machucar Cozinha Cozinha Barco Barco Onde? 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 Oeste Oeste Morrer Morrer Página 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 Pauza 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 Médico 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 Dormir 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 Bastão 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 Pessoas 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 Rir 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 Sino 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 Encontrar 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 Página Página Pausa Pausa Médico Médico Dormir Teste Teste Bastão Bastão Pessoas 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 Rir Rir Sino Sino Encontrar Encontrar Seguro 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 Usar 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 Discar 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 Registro 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 Bonita 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 Verão 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 Endereço 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 Abrir 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 Começar 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 Seguro Seguro Usar Usar Discar Discar Conced Conced Registro Registro Bonita Bonita Verão 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 Começar Papel 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 Falar 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 Mentira 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 Poucos 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 Precisar 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 Abaixo 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 Diriger Diriger Dirigir Dirigir Rocha 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 Fresco 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 Sentir 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 Papel Papel Falar Falar Mentira Mentira Poucos Poucos Precisar Precisar Abaixo Abaixo Diriger Diriger Rocha Rocha Fresco Fresco Sentir Sentir Segue 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 Introduzir 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 Pais 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 Pensar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Água 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 Futebol 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 Canto 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 Dez 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 Comprar 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 Segue Segue Introduzir Introduzir Peixe Peixe Pensar 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 Por sorte Por sorte Por sorte Água 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 Futebol Futebol Canto 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 Dez 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 Comprar 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 Viver 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 Porco 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 Punz 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 Note Note Nota Nota Mas 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 Treminho 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 Azul 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 Biblioteca Luminária 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 Escola Escola Viver 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 Porco Porco Ponte Ponte Nota 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 Mas 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 Caminho Caminho Azul 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 Biblioteca Biblioteca Descansar 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 Decay Deixay 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 Tamanho Tamanho Frango 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 Orend 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 Popped 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 Pobre Esqueço 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 Lindo 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 Descansar Descansar Deixei Deixei Tamanho Tamanho Frango Frango Baixo Baixo Comida Comida Grande 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 Pobre Pobre Esqueço Esqueço Lindo 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 Mate 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 Do 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 Doente 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 Amiga 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 Caminhar 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 Assento 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 Despertar 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 Sem 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 Seco 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 Mate Mate Do Do Doente Doente Amiga 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 Conduzir Conduzir Caminhar Caminhar Assento 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 Despertar Assento 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 seco queijo 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 mapa 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 café 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 chuveiro 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 pintura tubo tubo saia 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 vai 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 soltar 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 queijo queijo mapa mapa café café chuveiro 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 manteiga manteiga pintura 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 tubo tubo saia 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 vem 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 soltar 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 barato 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 ale olavo 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 mosca 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 Moeda 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 Também 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 Próximo 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 Estação 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 Tigre Caso 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 Brato 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 Porquê Porquê Olavo Ao Lado Mosca 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 Moeda Moeda Também 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 Próximo 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 Estação Estação Tigre 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 Caso Caso Cozinhar 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 Guarda-chuva 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 Árvore Árvora 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 Arquiris 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 Música 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 Óvum 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 Não 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 Botão 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 Mesmo 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 Banda Cozinhar 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 Guarda-chuva Guarda-chuva Árvora 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 Arquiris Árquiris Música 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 Ovo Ovo Não Não Botão Botão Mesmo Vanda Vanda Vanda